Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Magnus Vinicius e hoje, olha que eu tenho pra vocês o tão aguardado que a galera pediu muito nos comentários, de novo, uma Vave Chocolate com a M5. M5. A galera pediu a M5, pediu a Zoom G1, a MS50G também, então todos esses eu vou trazer pra vocês explicando como usar uma Vave nessa, nas pedaleiras, no caso, essa aqui eu vou explicar na M5. Como viram aí, eu mostrei um pouco dos timbres da M5, que carrega aí já há um bom tempo a Stompbox, que é a DL4, o MD4, tem distorção, tem de filtros. Cara, são pedais excepcionais, já estão no mercado, já estão no mercado há muitos anos, inclusive eu já tive várias versões, já tive DL4, já tive muito pedaço da Lime 6. Quase todas as pedaleiras da linha Pod, e assim, é um tanque de guerra, obrigado Vando por ter me emprestado. Essa aqui era minha, foi uma velhinha de guerra que tá até hoje aí, velho, pra tu ver, é um tanque de guerra, cara, isso aqui é, é, não sei se é aço, não sei, cara, mas é feito de, daquele Nokia, aquele telefone Nokia. Então, cara, é um tanque de guerra, esse aí vai durar por anos, vai passar por gerações, essa aqui era minha, como eu falei, e eu vou mostrar um pouco de cada efeito, vou mostrar na verdade como funciona isso aqui, mas vou deixar um pouco de cada efeito, vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, é, pra quem não conhece, esse é o Mavei de Chocolate, é um controlador MIDI via Bluetooth. Você consegue controlar qualquer pedal, qualquer pedal que tenha USB. Então, é o seguinte, é, se teu pedal, no caso, esse aqui tem MIDI, né, eu coloco esse controlador MIDI aqui, esse MIDI In, MIDI Out, que faz eu conseguir me conectar com a M5. Então, quando a sua, quando a pedaleira não tem, ela, ele tem outro USB que tá aqui guardado, vou pegar, é esse aqui, ó. Isso aqui, você conecta o cabo da sua pedaleira, aqui, conecta USB na pedaleira, isso aqui numa tomada de celular normal, carregador, você conecta na, 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 na rede, na, na tomada, e você consegue, isso aqui tem um Bluetooth aqui dentro, você consegue mandar informação via cabo, né, e conseguir, consegue controlar por isso aqui. Mas, é o próximo vídeo, eu vou fazer isso com a G1-4, G1-1 também, conforme for, vou pegando pra, mostrando pra vocês como que funciona. Então, é o seguinte, é, pelo aplicativo do celular, até mostrei nesse vídeo aqui, ó, como que eu fiz com a Ampero, só que na Ampero eu consigo ter, é, é, com o mando midis, né, então, é, essa daqui eu não consigo usar mais do que um efeito, então, não tem como fazer isso, então, tem como só fazer um up, down, eu consigo, em vez de ficar tendo que pisar duas vezes aqui, e mandar, eu consigo controlar, consigo mandar pra aqui, trocar os efeitos, por exemplo, aqui tá no 4A, porque o, 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 usa os primeiros, eu fiz uns mais pra lá, então, aqui eu tenho um vibrato, que eu gosto de usar pra caramba, olha lá, mudei pro pitch, outro pitch, e aqui um delay, eu vou mostrar todos os outros, eu fiz umas, 4 cadeias aqui, então, eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, não tem mistério, ligou, você vai lá no aplicativo, na verdade, já vem configurado assim, mas qualquer coisa, você vai no aplicativo, bota nessa opção aqui, ó, colocou nessa opção, já tá, ele automaticamente consegue passar, é o seguinte, por exemplo, se você quer, o primeiro efeito, você clica aqui nos dois, ó, ó, A1, um A, foi pro primeiro efeito lá, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, eu quero passar, esses dois aqui, piscou, ó, 2, muito fácil, o 4, na verdade, eu quero mostrar esses efeitos aqui, não tem mistério, funciona perfeitamente, cara, eu vou deixar, o link, o link de compra, vai tá aí embaixo, lá na descrição, cara, é sensacional, eu uso isso pra caramba, eu só não uso na HX, porque eu já tenho um foot control, eu já mexi tudo, então, ali, vai ficar daquele jeito, mas se quiser usar em outra pedaleira, que também tem a midi, ou que tem um cabo USB, funciona perfeitamente, então, vamos lá, vou mostrar pra vocês, o que eu mais uso, inclusive, na HX, que tem os mesmos efeitos, é esse, por exemplo, aqui, é um vibrato, esse vibrato aqui é top, esse aqui, é uma das paradas que eu mais uso, né, pra gravar um baixo, por exemplo, ah, na verdade, não, esse é o pitch, é uma das paradas que eu mais uso, também, no caso, isso aqui tem que estar com uma distorção, porque ele tá afinado um tom abaixo, então, isso aqui, a guitarra tá aí, a guitarra tá afinado um tom abaixo, então, pra você, com o drive, que não dá pra você botar dois aqui, então, com o drive, cara, fica sensacional, ó, ó, o pitch glider, esse aqui é outro, só que eu tô com a banda meio que, pat and fin, atalina? . . . . . . . . Legal pra caramba, fazer uma onda meio que synth e tal, e aqui um delay, umas coisas que eu também gosto de usar, no caso esse aqui tá em Dó 8, a coxê pontuada. Saiu aqui ó. Só um dos efeitos que eu gosto de usar. Mas daqui pra frente, apertei aqui, piscou, 5A, mudou o efeito ali. Daí pra frente, são as paradas que eu gosto muito da N5, que eu gosto de usar também na HX, que é um Tube Drive. Ah, lembrando, esqueci de falar, tá aqui, entrando a guitarra aqui, saindo estéreo, indo direto pra minha placa. E lá no Logic, vocês estão vendo lá, eu tô usando aquele plugin que é só uma simulação de amplificador, que eu gosto de usar, esse ali, sem nada, sem drive, cleanzão, bem clean. Esse é mais ou menos o som clean, que tá com o drive aqui, e tô gravando lá no Logic, pra vocês ouvirem o som de lá. E é isso aqui ó, o drive. Cara, é um drive que responde muito, ele tem um punch muito legal. O próximo aqui é um planner. Cara, por favor, bote o fone de ouvido ou ouça no monitor de referência, olha isso aqui. Música Em vez de usar o tremulo, eu gosto de usar o pé, né, que ele altera o pan da mesa, o pan da guitarra, né. Tu fica ouvindo assim do lado, o labirintite vem forte. Próximo aqui, corozão. Pensaram que eu esqueci essa, né. Música 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 Calma, corozão. Sou fãzaço. O próximo aqui é... Tá, isso aqui é um step delay, que mesmo sem nenhum outro efeito fica muito bonito. Música Aí eu... Cara, legal pra caramba esse stereo dele, funciona super bem. Saindo aqui, eu tenho um analog. Música Música Super top. Esse aqui é uma... Eu gosto de usar pra caramba também em algumas situações, como um drive. Mas aqui ele está sozinho, ó. A OT. Música Música Chega na hora do reverb. Eu gosto desse cave. Música 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 Super o chip, né. Bom... O próximo aqui, o Spring Web. Pelo menos se tivesse uma sala, né. Música 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 Bom, são esses efeitos que eu gosto de usar aqui na M5, esses que eu sempre usei, que eu gosto de usar, não, eu sempre usei, e eu uso hoje com a HX, basicamente esse mesmo Spring, o Cave, tem outros Reverbs também, que a gente gosta de usar, os Delays, basicamente é o Digital e o Analógico, o Taping e o Analógico, o Dual, o Dimension, o Chorus eu só uso o Dimension, o Planner, também é os mesmos que eu uso na HX, então sim, você tem um equipamento que já deve ter uns 10, 15 anos, que tem uns sons bem atuais, bom, contudo, todavia, entretanto, quero dizer que isso aqui funciona perfeitamente, que custa em torno de R$120, R$170, não lembro bem quanto eu paguei, vai estar aqui o preço, é o preço de hoje, hoje, estamos em outubro, hoje é dia 8 de outubro, eu estou gravando esse vídeo, então, espero que tenham curtido, a galera que tem M5 aí, manda para o seu amigo, não esqueça de dar like, não esqueça de se inscrever nesse canal, que dá maior força, então, e deixa nos comentários aí, qual é a pedaleira que você quer ver aqui, falando dos presets, falando dos sons que ela tem, e ver se ela funciona com MV, e ver se ela funciona com o controlador, então, deixa nos comentários, obrigado por ter assistido até o final desse vídeo, e tamo junto! Uh! Uh!